Eu não passei por uma situação mais pior do que essa. Eita, minha nossa senhora é para matar esse doente cheio no meio do mundo. É de matar uma coisa dessa. Aí o cara não pode sair de casa para evitar aglomeração. É só o que fala para mim, né? Ei, Jubilha! Chega! Oi, Jubilha! Está rindo aí! Jubilha, minha companhia, minha amiga. Está difícil ouvir o Jubilha. Você comeu um pedacinho de carne. Um pedacinho de carne por R$40,00 ninguém pode mais. Essas coisas são todas subidas. Eu já comei... Chega, Jubilha! Chega, Jubilha! Chega, Jubilha! Chega, Jubilha! Você vai comer o que tem, né? É! Estou pesado entre uma miséria dessa. Olha, semana passada eu fui na bodega com R$200,00. Já trouxe assim na mão, assim, de mercadoria. Porque não dá para fazer uma feira a semana. Não dá para o gente chegar. Se você está com a palma da mão, não tem que ir com o negócio desse. É como... Olha... É... 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 Olha... Olha... É coisa danada, meu irmão. É... Eu não quero ser pobre. Eu vejo... A gente só está para queimar. O... Água só corre para o mar. Olha... Eu decidi assustir. Assisti na rádio dizendo que o salário ia subir. Mas não adianta. Isso aí subiu. Tudo subiu a mercadoria. Sem condição, o cara comprar um quilo de carne por quase R$40,00. Então... Ei... Minha Nossa Senhora... Não é difícil. Olha... Acho que o dia... Eu estava conversando com o compadre Vicente. Aí... O compadre Vicente disse... Não adianta estar para nada subir uma salada. Aquele salado não dá para nada. Não dá para pagar a mercadoria. Eu compro... Eu entro na bodega. Comprar umas coisinhas. Um grosso mesmo assim. Um quilo de feijão. Algumas coisas. Vou resumir. Aí... Assim é uma coisa. Isso é uma granita. Eita! Hoje está mais pior do que a trabalhada alugada. Antigamente a gente trabalhava. O patrão dava assim. A feira. Fazia uma de junto. Uma patrota de homens pra trabalhar. É complicado. E aí... E aí... E aí... E aí... E aí... É assim mesmo! As flescas estão complicadas. Pega! Se é a minha amiga rosa! Dê!